A Igreja de Santo Estevão Junto ao Cruzeiro do Adro Houve em tempos guitarradas Na Igreja de Santo Estevão Junto ao Cruzeiro do Adro Houve em tempos guitarradas Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Um mal que batia Trindades reunia Fadistagem No Adro Da Santa Igreja Uma alma que batia Trindades Reunia a fadistagem No Adro Da Santa Igreja Fadistagem Fadistas Quantas saudades Da velha cabradagem Já não há pincéis reijão Fadistas Vistas quantas saudades da velha camaradagem Que já não há quem a veja. Santo Estevão Padroeiro desse recanto de alfama Faz o milagre sagrado Santo Estevão Padroeiro desse recanto de alfama Faz o milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas de fama Que sabem Cantar Cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro Nesses fadistas de fama Que sabem Cantar o fado Aplausos 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 Aplausos